Diante desta imensa solidão, procuro outras companhias que possam talvez compreender alguns de meus questionamentos e por isso tenho praticado o movimento de ressignificação das minhas relações, seria modificar toda a visão que desenvolvi a respeito do que entendo por relação. Minha mente alerta, é importante que se aproxime de pessoas que pensem como você para que tenhas o apoio merecido. E eu respeito, ouço atenciosamente o meu ori, ele sabe bem o que diz, portanto abro meu coração somente para aqueles que demonstram, que perguntam, que se envolvam com a minha fala. Carrego uma expressividade que deixei de expressar por tempo demais. Mas nunca é tarde, posso recomeçar. Agora me apresento como um estrondo que se ouve logo após o brilho intenso do raio que risca o céu. Eu sou a Trovão. Tenho sido uma terra abandonada, aquela com alta capacidade produtiva, solo fértil, com clima apropriado e todas as condições necessárias para realizar uma boa produção agrícola. Entretanto, me prendo a auto-sabotagem e não desenvolvo nenhuma colheita. Me torno uma terra improdutiva, um verdadeiro desperdício. Almejo a mudança de perspectiva. Quero mudar meu olhar sobre tudo. Muito caminhei já. Agradeço aos orixás por isso. Mas o cuidado com o ori precisa ser constante para que eu possa me libertar desses medos, dessas limitações, todas criadas pela mente. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu farei. Não aceito menos que mereço em nenhuma situação. Mudei de fase no jogo. A última foi tão difícil, demorei anos para conseguir sair. Mas a vida é assim, um eterno subir e descer de ladeiras. Às vezes, caminhamos por ambientes oxis, fazemos escolhas que nos geram consequências. Mas se essas consequências lhe causaram boas sensações a seu próprio respeito, te aconselho a permanecer nesta caminhada. Mesmo que isso lhe faça perder pessoas, talvez elas não consigam mais caminhar contigo. Não se preocupe. A vida lhe reserva outras companhias. É nessa certeza que tenho me apegado quando o sentimento de solidão bate à porta. A chuva e o frio já não me assustam mais. As grandes ondas que me assombram, o peso que sinto nas pernas ao tentar correr, a paralisia do sono que tanto me assusta, não será capaz de me deter. Estou com coragem para viver a intensidade dos meus desejos. Faça sol ou faça chuva, permanecerei no meu trajeto, visando a liberdade do meu ser.